Oi, eu sou a Carol Esprissa, sou designer de interiores, e no vídeo de hoje eu venho trazer as top 5 decorações pra você usar na sua parede da sala de jantar em 2023. Começando mais um vídeo de top 5 aqui pra vocês, nós já fizemos da sala de estar aqui. E seguindo aí com a sala de jantar, o primeiro item que eu acho que é muito legal são espelhos, mas espelhos no formato ou redondo ou orgânico, que são dois espelhos que estão super em alta agora no momento. O redondo é um espelho um pouco mais atemporal, que sempre vai estar em alta, mas agora ele está um pouco mais do que o comum, e também ele veio mudando um pouco o formato, né? Começou ali com o espelho adinê, agora está um espelho um pouco mais simples. E o espelho orgânico, que já está aí há um tempinho sendo usado, vai continuar sendo usado aí em 2023, em 2024, porque os formatos orgânicos estão muito fortes ainda. E aqui um exemplo pra vocês, eu gosto muito de trazer essa sala de jantar, porque eu acho que é muito criativo o que fizeram com o espelho. É um espelho simples, um espelho comum, redondo, sem moldura, e que eles descentralizaram ele juntamente com o buffet, então ficou um design super diferente, muito legal. Aqui é um outro exemplo, num estilo mais escandinavo, e tem um espelho simples, redondo, então pra quem gosta de uma decoração mais minimalista, fica muito legal e muito bonito, simples, sem muitas informações. E aqui um exemplo com o espelho orgânico, aqui é um kit de espelhos orgânicos, né? Um trio de espelho orgânico, mas dá pra ser um espelho só, com moldura, sem moldura. Eu achei que ficou muito legal essa sala de jantar. Eles têm ali como se fosse um nicho gigante, com o buffet dentro, então basicamente esses espelhos, eles são uma decoração complementar também, mas aquele cantinho, ele também foi fechado, para não ser exatamente da sala de jantar, o que eu gosto muito da ideia que foi pensada. E a arandela na sala de jantar, ela pode ser usada como uma luminária mesmo, substituindo o pendente, que é o mais usado, né? Pendente, lustre, na sala de jantar. E ele também pode ser a decoração da parede, se você quiser. Aqui é um exemplo de uma sala de jantar muito fofa, que ela tem ali uma mesa retangular, e eles encostaram uma das pontas da mesa retangular na parede, e veio com a arandela ali, essa é uma arandela de tomada também. E ficou lindo, gente, esse toque verde dela trouxe um ar tão gostoso para o ambiente, combinando também com as plantas, o toque azul da prateleira de cima, juntamente com o centro de mesa azul. Então fez uma ligação muito legal dos ambientes. Então fez uma ligação muito legal dos adornos. Aqui é um outro exemplo, um estilo um pouco mais industrial. Eu adoro essa sala de jantar também, acho lindas essas cadeiras. E eles estão vindo com a arandela articulada no mesmo estilo da outra mesa, encostadinha ali na parede, e ela está como uma luminária substituindo o pendente. Isso é bem legal para quem não tem o ponto do pendente em cima da mesa, ou está muito distante, ou não tem ponto de iluminação ali perto, e você pode usar ele, ali o fiozinho fica aparecendo, é o charme, podem ficar tranquilos, que é para você ligar e desligar, e você usa em uma tomada próxima. E por último, eu já trouxe essa imagem aqui para vocês também. Eu achei uma graça esse cantinho, gente, que coisa mais linda esse canto alemão. Eu amei a mesa, as cores usadas, ficaram lindas. Essa cor de parede, esse azul é lindíssimo. É um azul meio esverdeado. E a própria decoração da parede é a luminária também. Então ela é o charme, ela é a iluminação. E nesse caso aqui, como está tudo muito bem planejado, eu creio que não é o caso de não ter um ponto de iluminação perto, e sim ser a própria luminária destaque do ambiente. Se você quer aprender um pouco mais sobre decoração, lá na Turma da Decoração a gente tem muitos vídeos, que são vídeo-aulas mesmo, ensinando muita coisa sobre decoração. E para quem já faz parte da Turma da Decoração, amanhã nós vamos anunciar uma surpresa. E se você ainda não faz parte, já aproveita e entra aqui no link que tem aqui na descrição para fazer parte da Turma da Decoração. Próximo item são os quadros descentralizados. Eu gosto muito da ideia de quadros descentralizados. Sai do óbvio, sai do comum, e você pode usar em vários formatos de quadros, vertical, horizontal, grande, pequeno, e fica muito legal. Aqui é um exemplo para vocês de um triozinho de quadros, tem um paredão branco, e só esse triozinho de quadros bem no cantinho fica um estilo legal, minimalista. Então se a grana está curta, dá para fazer um triozinho de quadros dessa forma, que fica muito legal, porque geralmente a gente acaba investindo num quadro um pouco menor. Aqui é um exemplo para ver ali que o quadro está descentralizado também. Um quadro bem grande, na vertical, com uma imagem lindíssima. Eu achei sensacional, porque também está leve, minimalista. Até esse quadro, ele traz um toque de praia também. Um toque um pouco mais fresco para o ambiente. E por último, um quadro aqui na horizontal, muito legal, então como eu falei, dá para usar vários formatos de quadros diferentes, descentralizado. Eu achei que ele dá um design diferente, porque é para ele passar essa sensação mesmo, de que é para estar descentralizado, para ser uma coisa legal. E eu amei essa sala de jantar também, muito diferente, com um toque verde do quadro. Próximo item são plantas. Pode ser nas prateleiras, penduradas, de alguma forma ali na sala de jantar. Eu gosto bastante. E eu trouxe essa imagem, que ela contém tudo o que a gente conversou aqui. Tem espelho redondo em uma das paredes, tem a arandela articulada em cima da mesa, tem um quadro descentralizado ali, e tem agora prateleiras com muitas plantas. Então, essa sala, ela pegou tudo. Tudo que ela queria, ela pegou e colocou aqui. Os nossos top 4, né? Que o quinto ainda vai vir. Mas eu gostei bastante. Eu acho que está um ar borrou muito legal. As plantas, elas trazem esse ar mais borrou. O estilo, assim, que traz um toque um pouco mais vintage também. E eu gostei muito. Trouxe esse cantinho aqui, que tem um toquezinho um pouco mais industrial. Tem uma parede de tijolinhos ali, que ela é um destaque para a sala de jantar. E eles colocaram duas prateleiras com várias plantas. Mas o outro lado também tem decorações, que são vários porta-retratos com a moldura branca, mas de vários tamanhos e formatos diferentes. Eu achei essa sala de jantar lindíssima. Não sei se ela é uma sala de jantar, ou se ela é um cantinho gourmet, assim. Mas eu acho muito bonito. E o verde ali, ele acendeu ainda mais o revestimento da parede. E por último, claro, eu gosto muito. Eu trouxe lá no vídeo que são decorações que não estão sendo tão usadas mais quanto estavam. Mas não quer dizer que não é para você usar, viu? Trouxe aqui, sim, o Jardim Vertical. Eu amo o Jardim Vertical. Eu acho ele lindíssimo. Acho muito elegante em qualquer ambiente da casa. E eu trouxe ele aqui juntamente com o amado Ripado. Então tem o Jardim Vertical, tem o Ripado. Ficou realmente lindíssimo. Se você chegou agora no canal, não deixa de se inscrever, porque nós temos vídeo de domingo a sexta-feira por aqui. E se você está gostando do nosso vídeo de hoje, não esquece de deixar um curtir aqui embaixo, que é muito importante para nós. E o último item é um item que eu gosto bastante. Principalmente, eu gosto de indicar ele quando você já colocou muitos quadros dentro da decoração. Já colocou quadro, já colocou espelho. O que mais a gente pode preencher essa parede para ser alguma coisa diferente de que só quadro ou só espelho novamente. Que são as esculturas. Escultura, gente, é qualquer coisa que seja um pouco mais vazada, que seja um formato diferente, pendurado ali na parede. Então, podem ser formatos orgânicos, formatos de animal. Podem ser de vários formatos diferentes, inclusive até um conjunto de chapéus. Pode ser um conjunto de peneiras também. Não deixa de ser um tipo de escultura ali na parede. Aqui eu trouxe essa sala de estar com jantar que eu acho tão bonitinha. E ela traz essas duas folhas como uma decoração, uma escultura de uma forma muito leve nesse ambiente. Eles colocaram uma prateleira, gente, seguindo a sala de estar e sala de jantar inteirinha. O que é muito legal. E mesmo assim, não ficou pesado nesse ambiente. Ficou um ambiente leve, mas muito bem decorado. Temos essa sala de jantar no estilo mais industrial, com painelzão de madeira. E eu achei muito interessante a forma como foi instalado esse lustre aqui. Porque ele está descentralizado na mesa. Porém, uma das bolinhas que ela está muito longa, né? Com um cabo muito longo, ele está ultrapassando o tamanho dessa mesa. É assim, é um lustre muito grande para essa mesa, mas ficou muito incrível a forma como eles fizeram aqui. Eu gostei bastante. E eles colocaram ali um aparador e uma escultura em cima. É uma escultura de um elefante. E ela ficou leve nessa parede. Às vezes a gente fica com medo de pesar, ou então ele não dar o destaque suficiente. Mas por ele ser preto e a madeira não ser tão escura, ele conseguiu dar o seu destaque de uma forma muito elegante. E por último, essa salinha de jantar linda também, com um canto alemão, cadeiras verdes, o banco verde. E eles fizeram uma parede com cestos, com peneiras de palhas, com chapéus, com pratos. Então eles fizeram uma junção de vários itens. Não deixou de ser uma escultura de parede, mas de uma forma muito afetiva e muito bonita. E não precisou de mais nada, nem na outra parede, porque já tem a prateleira passando ali em cima, com a plantinha caída também. Eu achei que ficou perfeito e não precisou de mais nada nessa sala. Bom, esse foi o meu top 5 de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue nas redes sociais, todas são arroba carolespricio. E desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.